Bem-vindas à nossa imersão antifúngica. Pra você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista. E aqui está acontecendo uma imersão pra te mostrar que sinais e sintomas, que o conjunto de sinais e sintomas, pode ser característico do excesso de fungos no seu corpo. E o seu corpo dá sinais. Sinais é aquilo que você vê de errado e sintoma é aquilo que você sente. E em algum momento na vida, te fizeram acreditar que você não deveria prestar atenção nos seus sinais e sintomas, que você deveria apenas tomar um remédio e levar a vida. Toma o remédio, leva a vida. Deixa a vida me levar. Aí o que acontece? Vira uma bola de neve. E o excesso de sintomas vai estocando, estocando um monte de nomes diferentes pra doenças, que a base é uma só. A base é um corpo desnutrido. E eu vou te mostrar, eu vou te provar que você tem como eliminar esses sinais e sintomas característicos do excesso de fungos. Então vamos com tudo. Se você é nova por aqui, o mais importante está por vir. Enquanto você não entende, não entende o processo de adoecimento, você não compreende o processo de cura. Enquanto você não entende a história, você repete o padrão. E repetindo o padrão, a doença volta. A candidíase volta, a micose volta, o estufamento volta, a herpes volta. E a beleza, o libido, a libido, a estética, a beleza na pele, nas unhas. Isso só vai acontecer quando você entender, compreender profundamente, olhando pras suas raízes, qual é o padrão enraizado de comportamento que vem se arrastando, muitas vezes, desde a sua infância. Algo que você aprendeu aí com seus familiares. Que você está repetindo a história. E que não quer dizer que você tem que mudar totalmente a sua alimentação, a sua vida. Porém, você precisa compreender que existe um momento, uma fase da vida que quando a gente adoece, eu adoeci, é um momento de parar, sentir-se, recolher e aplicar estrategicamente a nutrição. Aí que está o poder da terapia nutricional, o poder da nutrição na sua vida. E se você não para, não sente, não age estrategicamente, não age como uma mulher estratégica, você cada vez mais está aumentando a sua cartela de medicações. E em algum momento te fizeram acreditar que só assim você resolveria. E não é. Estou aqui para afirmar para você que você não vai, não vai precisar ficar com estoque de fluconazol, intraconazol, cetoconazol, aciclovir. Não vai precisar dessas medicações. Você não precisa disso. Tá? Você não precisa. Então, mulheres que são novas por aqui, a missão, o passo número um de vocês. Quem já está por aqui, está pegando chaves. A chave, o que quer dizer, representa essa chave? Toda vez que eu dou uma informação para vocês, um conteúdo que faça sentido, que gere uma compreensão do seu processo, do porquê você está adoecendo, quer dizer que você pegou essa chave. E uma dica prática também, toda vez que eu dou uma dica prática para vocês. Opa, isso é uma chave. A chave serve para você abrir cadeados. E em algum momento você foi ficando presa dentro de uma gaiola ou de várias gaiolas. E você está abrindo essas jaulas, essas gaiolas, com essas chaves que eu estou entregando aqui há algumas semanas. E para quem é nova, está tudo bem? Você está agora no seu caminho, no seu processo. Não tem cedo ou tarde. Tem um momento certo para cada pessoa. Então, esteja presente aí na próxima semana. E também nessa, começa a ficar presente aqui nos conteúdos para você cada vez mais se nutrir e se alimentar daquilo que vai, de fato, te mostrar que esse processo de adoecimento, se você não parar e tratar agora, o trem vai estar muito pior. E 2023, muito, muito pior. E se você pretende ser mãe, a sua responsabilidade fica dupla ali. Porque você vai repetir o padrão do adoecimento em você e no teu filho. E a gente precisa, ó, interromper esse ciclo. Tá bom, mulheres? Então, vamos com tudo. Eu vou entregar uma chave maravilhosa hoje para vocês. Antes, eu vou convidar aqui a Bem Nutrida para falar como foi esse processo de... Opa! Eu não quero estar pior, começar mais uma estação do ano adoecendo. Eu não quero estar pior no mês que vem. Como foi para ela esse processo de virada de chave. E como a história dela, você olhando de fora... Quando eu conto para vocês algumas partes do meu processo, que mais para frente eu conto em detalhes. Mas sempre que eu entro em algum detalhe, é para você olhar de fora o cenário do adoecimento, para você conseguir enxergar você sem a sua mente focada no seu processo de adoecimento. Olha que doido isso. Porque se você fica com a sua mente olhando o seu processo de adoecimento, muitas vezes você não consegue enxergar muitas coisas. Mas você olhando o processo do outro, você consegue enxergar muito mais coisas. Tá? A vida é esse eterno aprendizado. E eu, ó, tropecei muito. Muito, muito. Tropecei muitas vezes até compreender esse processo e passar isso adiante, passar isso para vocês. Então, deixa eu ver se a Bem Nutrida está aqui. E aí, depois, eu vou entregar a chave de hoje. Então, fica aqui comigo para a gente poder conversar o que você já pode começar a limpar do seu jardim, que está doente. Sim, há um jardim dentro de você, tá? Com muitos bichinhos, bilhões de bichinhos. E assim como uma fruta mofada vai cada vez ficando mais mofada com o tempo, se a gente não tirar aquele mofo da fruteira, tudo começa a ficar mofado. O mofo vai tomando conta da fruteira. E você, como uma bela fruteira, bela fruteira, vamos deixar você limpa, bem nutrida, limpar o que está deixando a sua fruteira. Fiz essa analogia com a fruteira e com o jardim, porque é exatamente assim que acontece. É exatamente assim que acontece o crescimento de fungos. Pega essa chave aqui, que a gente já vai começar com a chave aqui. Está me incomodando, mas não está me incomodando tanto. Por quê? Porque chega um momento, mulheres, que você começa a se acostumar com a doença. Você não pode se acostumar com o processo de adoecimento, e sim com o processo de cura. Você tem que se acostumar com o processo de cura. Estou me sentindo bem. Estou sentindo o corpo funcionar bem. E não com a doença. Ah, isso sempre aconteceu comigo desde pequenininha. Ah, sempre acontecia com a minha mãe. Minha mãe tinha esse problema também. Então, eu vou ter também esse problema, porque na minha família todo mundo tem. Agora, elimina isso da sua fala e também de vibrar no processo do adoecimento dos seus familiares. Como se você tivesse que carregar essa doença honrando a doença dos seus parentes, porque aquilo faz parte da sua linhagem, do seu DNA. Mas não é assim. Enquanto alguém da família não evolui, a história vai se repetir. E para a gente estar aqui hoje, alguém precisou evoluir. E vocês agora estão no processo de evolução. porque quantas pessoas no Brasil, no mundo, estão de fato interessadas em eliminar a síndrome fúngica? Escutando sobre o poder da nutrição, da terapia nutricional que vocês estão aqui, comparado em ir até uma farmácia e ficar ali usando o remédio e deixar o negócio como está. Você já é um ser evoluído. E não porque a gente precisa ser melhor do que alguém. É sobre nós. Então, eu comparado com o meu eu. Enquanto você entender que se eu te entregar uma receita de bolo e você não entender o processo, o modo de preparo da receita do bolo, você será mais uma com a receita que vai falar, não funciona, porque você não sabe o modo de preparo. Enquanto você não olhar para a sua ancestralidade, entender que você está repetindo muitas coisas, que não é para ser repetidas, e sim aprendidas. Não adianta eu te entregar receita. Não adianta eu falar, esse alimento aqui, a nutrição desse alimento é melhor para a pele, se você não entender por que, dentro do seu histórico familiar, e dentro da sua casa, todo mundo vinha com esse mesmo problema. Ou sua mãe, ou seu pai, não tiveram saúde, e você está indo para o mesmo caminho, está sem saúde. E por quê? A vida é uma dança, é um movimento constante, o tempo todo. E aqui nós estamos na etapa, na etapa de construção de base. Vocês estão construindo uma base muito forte, muito rígida. E essa base forte, rígida, ela serve para quê? Para que o aprendizado seja para sempre. Aquilo que você aprende, você não esquece. E aquilo que você não esquece, você não regride. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Igual uma sala de aula. Você não aprendeu, você vai voltar, fazer tudo de novo. E se você está com candidias de repetição, infecção urinária, micó, está repetindo, repetindo, é como se você estivesse caindo da bicicleta. Então você está tentando ali pedalar, cai. Tentando pedalar, cai. Porque a tua, o teu aprendizado, a lição, ainda não foi aprendida. Pegaram a chave? Eu já adianto aqui para vocês que não é gastar com um probiótico caro. Inclusive, estava conversando com uma, porque eu estou falando do probiótico, porque eu vi um comentário aqui de probióticos, estava conversando com uma amiga que o filho dela tem diagnóstico de síndrome fúngica. Tem conjunto de sinais e sintomas. E ela foi gastar com antibióticos caros, enfim, com produtos, porque ela não sabia como fazer, como corrigir esse processo de adoecimento. E aí conversando com ela, muito da alimentação dela, do marido, do filho. Então ali, em uma conversa de 10 minutos, já deu para observar que o cenário ali do processo de adoecimento não é a criança em si, sim os pais da criança que precisam rever as questões do dia a dia, da alimentação. Você que não está conseguindo entender nada, o mais importante é você estar aqui e escutar repetidamente as informações que você começa a entender. Você não aprendeu a ler e escrever uma vez só. Você não aprendeu a andar de bicicleta tentando uma vez só. Você não vai aprender sobre nutrição e que vocês todas precisam aprender sobre nutrição. Nutrição não é algo para quem é nutricionista. Nutrição é para todo mundo. Todo mundo precisa aprender a se nutrir. Da mesma forma que você tem que aprender a usar o seu dinheiro. Você precisa aprender a se nutrir, aprender a cuidar do corpo. E esse processo de aprendizado ele é contínuo. Só que o lado bom disso o lado bom disso é que você consegue resolver as suas questões e depois continuar no seu processo de evolução. Então, você não fica doente. Essa é a primeira pergunta e você tem que se responder e ser honesta com você mesma. É sobre você. O que você está fazendo sobre você. Sobre a sua existência. Isso aqui já faz parte do processo de aprendizado. Gente, se vocês não prestarem atenção nos detalhes, você fica só navegando na internet. Você só fica navegando. Fica ali, ah, eu quero saber se o coco elimina fungo. Gente, não é isso que vai fazer você eliminar a síndrome fúngica. A eliminação da síndrome fúngica vem com o entendimento do porquê você não está cuidando de você de uma maneira que você esteja num processo de evolução. Porque se você está doente, você está morrendo aos poucos. Está pegando a chave? Se você está doente, você está morrendo antes do tempo. A doença é um aviso. A doença te avisa. A doença está te avisando. Então, não se sinta mal se você ainda não está compreendendo detalhes aqui do que eu estou falando. Falar assim, nossa, Sheila está dando uma viajada aqui. Sheila está viajando nos assuntos e tudo mais. Porque isso, o nome disso, de compreender o processo, é a parte da terapia. O nome é terapia nutricional. O nome não é nutricional apenas. É terapia nutricional. Por isso que eu não fico aqui falando com vocês, olha, o coco é antifúngico. A batata é isso. O milho é aquilo. Porque a parte da terapia vem antes. Vivi, maravilhosa! Ai, agora eu me acertei aqui. Me perdoe, me perdoe, Sheila. Não tem problema. Calma que a gente já vai continuar no processo de terapia, mas antes a Vivi vai compartilhar para vocês terem essa visão de fora aí, de enxergar a história de outra pessoa e falar assim, eu entendi o que está acontecendo comigo. Deixa eu analisar aqui alguns detalhes da minha rotina. Então é isso e despertar aí. Vivi, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua... Tempo é vida. Obrigada pela sua disponibilidade em entrar aqui nas vidas. E conta para a gente, Vivi, como você identificou que tinha alguma coisa de errado no funcionamento do corpo? O que você sentia? Como que foi o seu primeiro despertar? Então, Sheila, na verdade... Você está conseguindo me ouvir bem? Sim. Ah, então está bom. Na verdade, assim, desde muito pequenininha, eu sempre tive uma alimentação toda errada, né? Eu sempre fui muito seletiva com a alimentação. Minha mãe sempre falou que eu era enjoada, desde bebê. Mas, na verdade, depois que eu fui, né, ficando mais mocinha e tudo mais, eu sempre percebi, meu cabelo sempre foi muito oleoso, minha pele sempre foi muito oleosa, eu sempre tive inflamação nas orelhas, sabe? Eu tinha muita herpes labial, todo ano, praticamente, no inverno, eu tinha herpes labial. Acho que a imunidade caía, né? Daí aparecia a herpes. E, na verdade, a candidíase na minha vida começou a acontecer na gestação, na primeira gestação, né? Aí eu tive, com sete meses de gestação, tive a primeira crise de candidíase, e aí foi até o final da gestação. Aí, depois que eu tive meu filho, ela voltava, assim, de vez em quando, uma vez por ano, ou às vezes de dois em dois anos. Enfim, era esporádico, né? Não era constante. Aí, na segunda gestação, ela já veio logo com os três meses, e foi até o final. E eu, com as pomadinhas da vida, né? Os antifúngicos da vida, levei até o fim a gestação. E aí, também, no final, ela acabou que foi embora, e voltava, assim, também, esporadicamente. Eu fiz uma perfuração na orelha, e ela inflamou muito, muito, muito. E aí, eu fui no médico, o médico passou pra mim um antibiótico por sete dias, eu tomei, não melhorou, voltei lá pior, aí ele me passou um outro antibiótico por mais dez dias, e uma injeção de corticoide. menina, isso em março, a partir de abril, pronto, candidíase. Aí foi, abril, maio, junho, todos os meses, eu fiquei desacreditada, porque aquilo nunca tinha acontecido comigo, assim, né? Fora as gestações. E, assim, eram quinze dias no mês de sofrimento, e aliviava, assim, logo após a menstruação, aí voltava no período fértil, aí aliviava de novo, então ficava assim, mês todo. Aí eu procurei ginecologista, passou com madinha, antifúngico, cetoconazol da vida, aí eu fiz tratamento, aí, mês, no outro mês de novo, aí eu voltei na médica, ela falou, ai, tem que tratar, né? Só tratando. Eu falei, mas eu tô tratando, doutora, não tá resolvendo. Aí mudei de médico, fui em outro médico. Aí o médico, eu falei assim, esse foi indicado, minha irmã me indicou, não, vai lá que ele é muito bom e tudo mais, resolve tudo. Eu falei, poxa vida, ai, que bom, que benção, vai resolver a minha vida, né? Vai fazer exame, vai me revirar da vez, vai resolver a minha vida. Não, chegou lá, eu tava com crise no dia que eu colhi todo, né, o Papa Nicolau e tudo mais, e ele falou, ah, realmente tem sim, uma candida aqui, a gente vai tratar, passou o remedinho de novo, aí vai viver, comprei remedinho, fiz o tratamento, e aí voltei pra ver o resultado do Papa Nicolau no outro mês, de novo com a crise. Aí ele falou assim, olha Viviane, vai ser assim, e olha, no verão vai piorar, viu? Você vai ter que voltar aqui com mais frequência pra eu passar pra você remédios. Aí eu falei, eu não me conformo com isso, não é possível, gente, que isso não vai ter cura nunca mais na minha vida. Aí eu desisti de me tratar. Daí, isso foi em agosto do ano passado, fez um ano. E aí, todo mês que eu aprendi conviver com aquilo, e todo mês eu passava pomadinha de um citoconazol pra aliviar por fora, né? E aí eu parei de comprar remédio. Porque eu falei, isso não é vida, não quero mais isso pra mim. Não vou mais ficar me medicando e vou conviver com isso. Aí passe... Pode falar, gente. Não, e como uma fala, né, de um profissional pode ser muito dolorosa, né? Tipo, imagino você escutando essa fala e se acostuma com isso que no verão vai piorar. Gente, e isso? Sim. E um ginecologista, né, que tinha que me ajudar, né? Afinal, eu tava com candidato vaginal. Um vaginal, né? E Vivi, e aí como que você encontrou, me encontrou? Foi pelo YouTube? Onde você... Porque você falou aí, a sua última fala, aí eu desisti. Mas, na verdade, você não desistiu, né? Você pegou e falou assim, opa, isso aqui não está funcionando. Então, aí que foi, que eu falo pra você que foi Deus que te colocou na minha vida. Porque, assim, eu sou, assim, muito assim, né, eu tenho Instagram, mas eu, assim, eu não mexo no Instagram. Fico vendo a receita, só assim, sabe? Mas, assim, eu não sei nem mexer. Hoje fiz esse... Passei toda essa vergonha por causa disso. Não sei nem mexer. Aí que aconteceu, eu vi lá seu, né, seu anúncio falando da imersão. Eu falei, puxa vida, que negócio interessante. Eu acho que isso aí vai funcionar pra mim. Aí eu peguei e assisti as aulas, acompanhei as aulas gratuitas, né? E aí também fiz o diagnóstico, né? Que vai vir na próxima etapa pra turminha aí. E aí quando eu comecei a fazer o diagnóstico, menina, eu levei um susto. Eu falei, peraí, como assim essa pessoa me conhece? Ela tá falando de mim aqui. Eu tinha tudo. Praticamente 90% de tudo aquilo. Aí eu falei, misericórdia. Então quer dizer que tem uma luz no fim do túnel. Aí eu me animei. Mas mesmo assim, eu falei assim, poxa vida, mas peraí, né? Agora eu tenho que pesquisar. Aí eu fui lá no YouTube, sei lá, mandei, né? Me inscreve no seu canal. Aí comecei a dar uma olhada nas coisas e tudo mais. Porque assim, a gente quer, quando a gente vê algo assim, que nos chama a atenção, que nos dá uma luz, que nos dá um direcionamento, a gente quer, né? A gente quer se mergulhar de cabeça. Me deu um ânimo na hora, assim. Eu falei, poxa vida, eu preciso disso. Aí foi que eu conversei com meu esposo e tal, aí começou o método e falei, não, é agora. É agora ou nunca mais. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu tô estagnada e assim, eu cuido de todo mundo e não tô cuidando de mim. E pra eu cuidar das pessoas, eu preciso ficar bem, né? E eu não tô bem. Já tava afetando meu ambiente familiar, né? Com meu esposo, com os meus filhos. Porque assim, eu vivi irritada. Vivi irritada, achei. E é por causa da questão, da situação que a gente vivencia, porque é uma dor muito grande, né? Você vê que você não tem melhora, nunca aquilo passa. E também porque você pensa, né? Poxa vida, não é possível que eu vou ter que morrer com isso. Eu não nasci com isso, por que eu vou ter que morrer com isso, né? Então foi por isso que eu resolvi dar esse start na minha vida, assim. E dessa vez, correr atrás e tentar buscar alguma saída. E Vivi, como que foi que você sentiu o seu processo de evolução? O que você sentiu melhorar? Quais foram os principais sintomas? E depois de você falar isso, por curiosidade, eu quero saber se você sabe quanto que você já tinha gastado ali com pomadas, com medicações, com idas ao médico? Então, com as medicações, como eu desisti rápido, eu não gastei muito. Eu falei pra você, né? Eu não fiquei insistindo em ficar comprando. Mas assim, e eu também tinha, a sorte a minha é que eu tinha convênio, né? Tenho convênio. Então assim, também não gastei com particular. Mas eu vejo assim, depoimento de outras meninas, assim, judiação, né? Muito sofrido. Gastam muito, muito, muito horrores, assim, né? E assim, e se eu tivesse continuado, se eu tivesse aceitado a situação que eles me impuseram na época, eu teria gastado horrores com o remédio. Assim, por alto, assim, Sheila, nesses três meses que eu tomei a medicação que eles me passaram, acho que foi uns 300 reais, mais ou menos, assim, de gasto. É porque eu tô há um ano e cinco meses nessa crise, né? Mas eu vejo o relato de meninas aí que é 10, 15, 20 anos, né? Então, é muito pior, né? Eu penso que pra mim é ruim, tá difícil, imagine pras meninas, né? Eu me ponho no lugar delas. Sim. E Vivi, como que você está se sentindo? Agora vamos falar de coisas boas. Como você está... Ai, que delícia! Porque assim, a gente foi bastante do processo de adoecimento, né? Como que aconteceu e agora chega o momento da gente celebrar, né? Então, como que você está... Você se sentiu de melhora? Como que está o funcionamento do seu corpo? Tá. Então, eu sempre tive muito problema com o intestino, mas era a alimentação errada. Hoje eu tenho certeza absoluta disso, porque estou aqui com você, né? No método, sou a pupila sua em todo sentido, né? Tanto seguindo você quanto no método aí, né? Na TNA. Mas assim, é sensacional ver que a mudança de hábito da alimentação da gente traz resultados tão rapidamente. Tão rapidamente, porque assim, eu estou há um mês e 15 dias no tratamento, né? Eu iniciei dia 1º de agosto, mas assim, só de eu ter mudado a minha alimentação, a minha pele melhorou muito, a minha olheira, eu tinha uma olheira bem funda, já está bem melhorzinha, diminuiu bastante. eu desenchei 5 quilos, é uma alegria imensa, porque assim, eu era uma falsa magra, né? Eu era inchada, minha barriga era inchada demais, né? E eu sofria muito com isso. E meu intestino não funcionava, então assim, o intestino agora funciona, ai, é uma benção, uma benção, uma benção. A questão da pele estar melhor, da olheira, o cabelo, a oleosidade na pele melhorou muito. enxaqueca que eu tinha com frequência e ela desapareceu. A enxaqueca desapareceu nesses um mês e 15 dias. A candidíase, ela vem e volta, ainda estou no processo, mas eu tenho, eu estou muito animada, porque, tipo, ela está se espaçando e é pouco tempo, tem gente que nem acredita, mas eu não sei se talvez foi porque eu estava há pouco tempo com a crise, de repetição, há um ano e cinco meses, de repente, para mim, tem sido, tem sido, eu estou achando assim, até que a evolução um tanto quanto rápida, eu vendo o relato das outras meninas, né, que está sendo mais lento, talvez por causa de eu estar há menos tempo aí com esse quadro, ou de repente o meu organismo está respondendo de uma forma mais rápida, eu não sei, mas assim, esse mês, eu tive assim, parecia que ia começar, mas não veio a crise forte, entendeu? Aí ficou, comi xandinho, um, dois, três dias, mas não chegou a acontecer aquela coisa, né, que incomodava, que machucava, que ardia, que partia, então assim, isso anima muito, anima muito, porque a gente sabe que o caminho é longo, mas assim, a gente que ficar até o final vai ver a vitória e vai colher os frutos com certeza. Sim, porque, Vivi, é como você disse, é entender o processo de recuperação, então você entendeu isso rapidamente que o seu corpo vai recuperando os órgãos e o lado de dentro não necessariamente a orquestra toca a música conforme a gente quer, então a recuperação pode vir do couro cabeludo primeiro, igual você falou do cabelo, da pele, do intestino e muitas mulheres que estão aqui é importante ver relatos da vida real, porque esse processo de cura, ele acontece da forma que o seu corpo acha melhor e não do jeito que você quer, porque o seu corpo ele é muito sábio e é tão sábio que a gente corta, faz um corte no braço, o que acontece com esse corte? Cicatriza, é uma sabedoria imensa, então esse processo de recuperação do quadro de candidíase, muitas mulheres falam assim, mas eu quero recuperar logo a parte íntima e tudo mais, mas às vezes o fígado está ferrado, desculpem o termo, está ferrado daquele monte de fluconazol e o corpo está lá recuperando o fígado e aí a região íntima vai melhorar, mas antes você precisa recuperar o fígado para você não ter uma doença no fígado e é muito bonito ver esse processo acontecendo e essa celebração de uau, estou sentindo que é um caminho que traz muitas recompensas, né, diferente daquilo que é tentado tantas vezes e traz tanto efeito colateral como as medicações de repetição e como os corticoides antibióticos, né, que você já viu o resultado do excesso, né? Eu sempre fui muito chata para me medicar, eu não gosto de tomar remédio, então eu sempre tive muita dificuldade com isso, minha mãe fica brava comigo, tinha dor de cabeça, eu ficava reclamando, mas eu não tomava remédio, então a hora que o médico veio me impôs um tratamento falando que eu ia me curar e eu fiz e não deu resultado, eu falei, ah, sabe uma coisa? Não vou mais também fazer nada, eu não gosto de remédio, então assim, para mim a saída dentro do método, né, focar na cura através do de dentro para fora, foi assim, falei, poxa, é isso, é isso, né, que vai me ajudar, porque é o que realmente eu precisava, é o que realmente eu tinha que me motivar a fazer, e aí, nossa, e assim, eu, sabe, o sonho que eu podia é que eu vou estar 100% curada e se Deus quiser, eu vou voltar aqui para falar de novo disso, mas assim, dentro do que eu estou colhendo já, nesse pouquinho tempo com você, é só gratidão, Sheila, é só gratidão mesmo e a certeza que Deus me colocou você na minha vida para que eu pudesse, de fato, mudar, né, sair dessa zona de conforto e como você diz mesmo, muitas vezes, né, tomar o controle de novo da minha vida, porque, tipo assim, eu era uma hospedeira, né, não era eu que estava controlando a minha vida, o meu corpo, né, eram outras coisas, menos eu, e assim, a partir do momento em que eu tomei a decisão, né, agora eu tenho que focar no pensamento positivo, que vai dar tudo certo, ter essa constância, né, essa dedicação mesmo, que depende de mim, não depende de médico algum, a minha cura depende de mim, por quê? Porque se dependesse do médico, ele já teria me dado uma dedicação milagrosa e todas nós já estaríamos curadas, né, não precisaríamos estar aqui, então essa cura não existe, existe esse tratamento, porém a cura desta forma não existe, né, isso hoje é plena certeza na minha vida, a cura vai vir através do meu esforço, do que eu fizer de melhor pra mim e por mim, e leve o tempo que levar, eu vou ter que perseverar. Perfeito, Vivi, e a palavra foi decisão, então o fechamento, a chave aqui das mulheres, escutando você, além de tudo, né, do processo aí que está acontecendo, que você está no caminho, então é a decisão, e enquanto não se tem essa decisão de assumir o controle, claro que a gente não tem o controle de tudo, autocontrole de tudo, isso é ilusório, a gente não tem, mas tem coisas que a gente tem o controle sim, e tomar a decisão de resolver, ela é, é a chama que faz a fogueira se manter acesa, então a mulher que não toma a decisão é a mulher que fica ali, né, ai, não sei o que eu vou fazer hoje, não sei, é a tomada de decisão mesmo, e muito bonito ver o seu processo, até porque isso vai refletir nos seus filhos, né, você tem dois, pelo que você falou, né? Cortou um pouquinho aqui pra mim, cheio. Ah, não sei se as bem-nutridas estão escutando, se as mulheres estão escutando, e isso vai refletir também nos seus filhos, né, então muito do que você está fazendo por você, já vai ser um reflexo nos seus filhos, isso é muito bonito de assistir. Obrigada, Vivi, pelo seu tempo. Tá joia, tá joia, eu que agradeço, viu, o seu carinho aí, a sua atenção, a sua mentoria, né, o seu apoio, e vamos juntos e vamos com tudo, né? Obrigada, Vivi, pelo seu relato, pelo seu depoimento, mesmo estando há tão pouco tempo no início do processo, já tenho certeza que foi um despertar para muitas mulheres que estão aqui desacreditadas, enfim, e enxergando uma outra história, isso acende uma chama, né, de falar assim, tá, entendi que tem um outro caminho, eu só preciso tomar uma decisão. Isso mesmo, tem uma luz no fim do túnel, gente, segue a luz, segue a cheia. Beijo, gente, boa noite. Tchau, tchau, só, só, sai um xizinho, tá bom? Tá. Bom, mulheres, então, seguindo aqui o que a gente estava falando, muito bonito o relato da Vivi, que está no início do processo, e mesmo no início do processo, ela muito corajosa veio aqui contar a história dela, e eu digo início do processo, porque, é claro, tem mulheres que dão relatos de cura em quatro dias, em uma semana, em quinze dias, e eu trago histórias diferentes para vocês, para te mostrar que cada história é única, cada mulher é única, o teu processo de cura, ele é único, só que, mesmo sendo único, o funcionamento do ser humano, ele é semelhante, tá, então, o nosso funcionamento, ele é semelhante, então, a gente escutando a história de uma outra pessoa, veja só, ela tomou antibiótico e corticoide num período muito curto, vocês pegaram essa chave? Foi ali, foi um dos, os principais gatilhos, ela já vinha no estado de desnutrição desde a infância, desde a infância, lembre-se da fala dela, desde a infância, ela passou por estado de adoecimento, adoecimento, até que vieram as gestações, e, gente, não é que a candidíase vem porque a mulher tá grávida, não é isso, o bebezinho ali, a gestação, não é isso, é porque o estado de gravidez, de gerar um outro ser humano, exige muita nutrição, vocês estão pegando a chave? Então, quando você fala assim, eu tô com baixa imunidade, adoeci, tô grávida, adoeci, porque tá faltando nutrição, e não é se alimentar, é se nutrir, é separar o momento de se alimentar, de se nutrir, de se alimentar, de se nutrir, tá? Aqui eu vou me nutrir e aí depois eu vou me alimentar, que é o conforto, que é o alimento aconchegante, que é o trem ali que você come, você fala, ai meu Deus, que bênção, apesar que a nutrição também é, né? Porque, por exemplo, você vai, sei lá, comer um açaí, pô, o açaí é nutrição e conforto ao mesmo tempo, tô dando exemplo do açaí aqui, mas não é porque o açaí é mágico não, porque é um dos meus alimentos favoritos, tá? Então, a história dela vem de um estado de desnutrição já muito profundo e é bem semelhante com o que aconteceu também comigo, eu me interessei por estudar nutrição porque eu vivia doente e aí eu achei lá na biblioteca da minha escola um livro da Ellen White, que é uma escritora da igreja Adventista, eu não sou Adventista, mas na escola ela tinha esse livro e nela falava, porque eu não tô deixando claro aqui só pra vocês entenderem o contexto, e nesse livro dela falava sobre reforma da saúde, e eu falei assim, pô, dá pra reformar a saúde? Eu tô sempre doente, deixa eu reformar a minha saúde então, e foi aí que foi o meu despertar de olhar para o alimento de uma outra forma, e levou muito tempo pra eu ter esse despertar, mulheres, o despertar que eu digo assim, de pegar várias chaves igual vocês estão pegando aqui, porque não existia isso aqui que eu estou proporcionando pra vocês, não tinha alguém me falando, ó, Sheila, assiste aqui esse relato, olha só a história dessa pessoa, Sheila, olha pra sua ancestralidade, veja o padrão que você está repetindo, Sheila, veja isso, não tinha isso, tá? Então, toda, por isso que a parte terapêutica, que vem antes da nutricional, ela é tão importante pro processo de cura de vocês, tá? Então, compreendam que esse momento, assim, de você realmente parar pra aquilo que levou você para o adoecimento, ele vai ser doloroso, vai ser doloroso, e aí depois, e aí depois, meu amor, aí você vai só começar o seu estado de celebração, porque aí você já vai estar no gás do processo de cura, tá? Então, é um processo, assim, quando você começa a ver resultado, é igual a Vivi, você viu que ela entrou empolgada já contando o resultado dela? Você começa a ver o resultado, você vai ficando empolgada, você vai falar assim, nossa, é isso? Vai deixar meu cabelo brilhoso? Outros, é isso? Minha unha? Ai, minha estética? Tal? E eu posso comer as coisas ali, tal, tal, o alimento, o conforto, não é isso que vai me adoecer? Você entende, você pega a chave, você entende o processo, isso é maravilhoso, tá certo? A principal coisa que eu quero que vocês façam hoje é comparar o que vocês estão fazendo do mês passado com esse mês, porque isso é olhar gatilhos, pega a chave, e você vai precisar olhar para esses gatilhos, sei lá o que são gatilhos, tem vários gatilhos. Você viu na história dela, da Vivi, que além do estado de desnutrição celular, então as células dela estavam desnutridas, o gatilho veio com antibiótico e corticoide. Então você vai olhar, olha o seu mês de agosto, compara com o mês de setembro e analise se há gatilhos acontecendo, ou se houveram esses gatilhos, como que você vai como se diz, desativar, a palavra seria essa mesmo, desativar esse gatilho o mais rápido possível. Tá? Então essa é a principal chave de hoje. Se você conseguir fazer essa autoanálise e se você conseguir escrever isso, tá? Se você conseguir escrever isso, vai ser maravilhoso. Porque aquilo que você começa a escrever, a anotar, fica muito mais fácil de você não repetir. Você viu a Vivi falando do diagnóstico nutricional que ela fez, que ela falou assim, ah, entendi, estará dentro dessa próxima fase da imersão, tá? Então por isso que é um conteúdo que vocês precisam estar no grupo, tá bem? E aí tem conteúdo prático junto com esse diagnóstico nutricional também. E essa imersão ela já começou faz alguns dias, mas esse conteúdo está todo disponibilizado no YouTube para quem quiser assistir. Só que claro que eu sei que vocês não têm muitas vezes o tempo para poder assistir todo o conteúdo que já acontecer. E aqui quem conseguiu acompanhar a imersão aqui, esse movimento, claro, que tiveram aí já mais bagagem, mas o mais importante está por vira, tá bem? E sempre o presente é o melhor, né gente? O presente é o momento presente, para o momento presente sempre é o mais importante, tá certo? E aí mulheres, sobre sobre gatilhos, além de vocês olharem coisas externas que podem impactar no seu, no crescimento de fungos, lembra do exemplo da fruta mofada. Então o que faz uma fruta mofar tão rapidamente é a questão muitas vezes até mesmo do cuidado ou porque ela envelheceu ali e mofou, certo? No nosso corpo é um pouco diferente, não é porque a gente envelhece que a gente vai mofar, né? A gente só vai mofar se a gente deixar permanecendo ali no nosso corpo, então um estado de permanência aquilo que favorece o crescimento dos fungos, e muito dos alimentos que você ingere pode ter essa contaminação por fungos. Então a próxima chave aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Então de fato o armário da sua casa, a geladeira da sua casa, a organização dos mantimentos na sua casa estão de fato organizados assim como você quer que o seu corpo esteja organizado? Tá? Porque se não estiver, não é só porque você não está vendo o mofo ali que não tem contaminação por fungos. Então, pegue essa chave. A lição daqui é você vai sair e olhar a geladeira. A geladeira tem sacola de supermercado na geladeira. Não, né? Não bota sacola de supermercado na geladeira. Sabe aquela sacola? Você chega no mercado e bota a sacola lá. Eu lembro de um ex-namorado meu. Deixa eu contar uma coisa íntima aqui para vocês. Eu lembro que eu fui na casa de um ex-namorado meu e minha mãe é muito perfeccionista assim com armário. Eu não sou tanto, tá? Eu só não deixo ser contaminado por fungos, mas eu não sou perfeccionista com armário, com essas coisas. Não, minha mãe é. Eu acho que tem até um certo toque ali. E na casa desse meu ex-namorado, a mãe dele guardava os alimentos com a sacola do supermercado. Às vezes fechava o negócio com a sacola do supermercado e eu fiquei horrorizada, né? Eu falava assim, nossa, mas como guarda assim? Porque na época eu era muito jovem e eu tinha de espelho a minha mãe. E hoje, estudando essa parte aí de micotoxinas, de componentes dos alimentos que são tóxicos e que podem gerar muitos distúrbios do nosso corpo. O que é o distúrbio? É a bagunça do corpo, né? O corpo fica bagunçado e aí você começa a ficar meio pirada. Pirada de irritada, de candidias e com a micose. Com tudo isso que vocês escutam, eu falar aqui pra vocês repetidamente e que é importante que você, opa, compreenda que isso não é normal, tá? Então, nada desses sintomas são normais. É só uma fase que você está passando e que vai se curar. Então, aqui, mulheres, hoje, olhe para os gatilhos. Você não conhece todos os gatilhos. Está tudo bem. Você, é um processo. Mas o mais importante dos gatilhos que você tem que observar é, usou medicações que foram fortes gatilhos, você vai precisar se nutrir muito mais para se recuperar desse processo, tá bem? E gatilhos do ambiente que você vive. Então, olha para a tua geladeira e para o teu armário. Tá? Então, faça esse processo. A salsinha está no saquinho dela. Beleza, está congelada no saquinho. Então, você vai botar no congelador, tá bom? Não precisa tirar do saquinho a salsinha que vem do supermercado. A sacola do supermercado que eu falo, aquela sacola tipo verde, cinza, sabe, gente? Isso não pode. Aí, não dá. Tá bom? O nosso corpo, quando está com excesso de fungos, ele está sendo comandado pelos fungos. Não é você que está comandando nada, nem seus vícios. Você acha que é você que é viciada no pão, você que é viciada no sorvete, você não é viciada em nada. Quem é viciado aí, quem comanda os vícios é o excesso de fungos que está vivendo dentro de você e as más bactérias. Então, você só é uma hospedeira. Fungo é parasita, mulheres. Pega mais uma chave. É chuva de chave aqui, hein? Fungo é parasita. Então, ele começa a comandar você e aí, às vezes, a pessoa está lá com a micose de unha e acha que é aqui do lado de fora. ilusão. Ah, estou só com a candidíase na região íntima. Ilusão. Tá? É um comando que acontece em todo o tubo digestivo e dentro dos intestinos há um povoamento sinistro de bichinhos que a gente perde o controle quando a gente começa a ficar desnutrida e usando medicações de repetição. Então, o pedido dos fungos para a gente fechar essa chuva de chaves aí, o pedido do fungo não necessariamente todos os nossos comportamentos alimentares desde a infância se refletem dos fungos, tá? Mas eu já arrisco dizer que a maioria deles, sim, tá? A maioria dos seus vícios e dos seus comportamentos repetitivos. Então, aquilo que você tem mais vício, aquilo que normalmente o seu corpo pede mais, então, aquele desejo maior é por conta, é o alimento favorito do teu fungo, tá? Então, teu fungo de estimação aí, que são muitos, tá? Eu estou falando do teu fungo pra ficar mais fácil de entender, o teu fungo ali tá pedindo aquele grupo de alimentos. E sim, isso passa. Isso passa. E você consegue olhar pro alimento e falar, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Isso passou. Porque você deixa de ser comandada por esse excesso de fungos, tá certo? Por isso que existem fases dentro da terapia nutricional, há fases de tratamento, tá? Fases de eliminação e assim por diante, que vocês passam pra eliminar o parasita, que o fungo é o parasita, né? Os fungos, porque é plural, porque existem vários tipos de fungos, então uma mulher pode ter a candida albicans, o aglabrata, tropicalis, tem o fungo diferente do couro cabeludo, que é a malacésia, tem o fungo da unha, então assim, a gente tem bilhões de fungos diferentes e tanto faz o nome do dito cujo, tá? O que a gente precisa fazer é assumir o controle daquilo que a gente tem controle e colocar o nosso corpo pra trabalhar do jeito certo pra deixar esse fungo ali, ó, siga o seu caminho, vá lá mofar o alimento e não mofar o meu corpo, tá? E que não mofe nossos alimentos tão rapidamente, né? Mas fungo é natural do meio, tá bem? Pegaram as chaves aqui, mulheres? Estão pegando, gente? Não vi pouca chave aqui hoje, hein? Eu não aprendi o que eu ensino no método e o que eu ensino pra vocês, eu não aprendi na sala de aula da faculdade, tá bom? Mas não, é porque as instituições elas são assim, tá? É o formato das instituições. Como fazer pra combater a desnutrição? Você já está combatendo a partir do primeiro vídeo que você assistiu aqui, meu, mas probiótico, minha conduta, tá? não é pra entrar no início de tratamento. Você não tem como colocar visita, pessoas na sua casa sem ter móveis, sem ter organização, sem estar tudo arrumado. E você quer colocar bichinhos na sua casa sendo que está cheio de parasitas, né? Que são os fungos. E você quer colocar ali outros bichinhos sem antes fazer um outro processo de limpeza. Seja um processo de limpeza, de organização da casa. Então, pra mim, dentro da terapêutica, isso é um desperdício de dinheiro numa fase inicial de tratamento, tá certo? É claro que cada profissional tem a tua conduta, tá bem? E se não, se você tomou e não resolveu, você já tem a sua conclusão, tá? Então, você está tirando a sua própria conclusão aí disso que eu estou falando. Tá bom, mulheres? Então, as dúvidas de vocês, eu sei que são muitas e que fazem, são coerentes, fazem sentido, mas antes eu preciso que vocês façam essa construção da base. Aí, a gente vai começar com tudo. Vocês vão marcar a data do início do processo de cura de vocês, do diagnóstico nutricional, trilhar o caminho de vocês, porque se você não sabe onde você quer chegar, ah, não sei, não sei quando que eu comecei, não sei qual a data, não, você não começou nada. Então, tem que ter data marcada, tudo organizado. E eu vou ajudar vocês a organizar essa bagunça fúngica que está acontecendo dentro de você. Então, essa bagunça fúngica tem solução. qual a diferença de nutrição e alimentação? Muito boa, boa reflexão para a gente fechar o dia de hoje. Se fosse alimentação, a chave, a faculdade não seria de nutrição, seria a faculdade de alimentação. Vocês não concordam? Pega mais uma chave aqui, que hoje é chuva, estou jogando chave aqui para vocês. A faculdade não é de alimentação. Ah, eu estou me formando em alimentação. Não existe isso. Alimentação, mulheres bem nutridas, alimentação é algo instintivo que fez com que a nossa espécie chegasse até aqui, está tudo bem. Só que antes a nossa espécie morria com 30 anos, com 20 anos, os nossos ancestrais, 30, 40 anos no máximo. E aí, conforme foi melhorando as coisas, foi melhorando a nutrição. Lembre-se que cérebro é nutrição também. Então, para você fazer mais dinheiro, você ficar mais inteligente, você precisa de nutrição. E se você não tem, se você só tem alimentação e não tem nutrição, você não evolui. E aí, você tende a adoecer. Então, não é alimentação que cura, é nutrição que cura. Porque nutrição é estratégica. A nutrição, ela é colocada de uma forma estratégica na sua rotina da alimentação para que você tenha o seu processo de cura acontecendo. Dica final, chave final para você visualizar isso que eu acabei de explicar. Quando você, por exemplo, come uma carne, um frango, um ovo, uma linguiça, um feijão, uma lentilha. Quando você come isso antes de beber álcool, não estou falando para você beber álcool, não, só estou falando qual é o papel da nutrição aqui na explicação para ficar lúdica. Quando você come isso antes de beber álcool, estrategicamente, você está nutrindo o teu corpo de aminoácido. Pensa que aminoácido é tipo o Power Rangers, sabe? Os cinco Power Rangers. E a proteína é como se fosse o monstro completo, né? Que não precisa de cinco ali para combater, né? Ele sozinho ele dá conta do recado, tá? Então, você está consumindo a proteína que vai fazer com que o seu corpo consiga se recuperar muito rapidamente daquela ingestão da bebida alcoólica sem danificar os seus tecidos internos que o álcool faz essa desgraça com nossos tecidos internos, tá bem? Então, isso é nutrição estratégica. Opa, eu vou comer a proteína ali antes de tomar a minha toda a taça de qualquer coisa que eu for beber, tá bem? Então, pegaram as chaves, hoje foi chuva de chaves aqui para vocês. Chuva, amanhã tem mais. Viviane, muito obrigada, viu, pela sua participação. Fiquem com Deus, façam o cadastro de vocês, entrem no link do perfil que é importantíssimo vocês pegarem todos os materiais, estarem comigo ali em sintonia para fazer isso dar certo de fato, tá bom? Porque não vai, não adianta você esperar sentar na cadeira ali do consultório e falar assim, tô sentada aqui na cadeira do consultório. Resolve, resolve para mim? Não vai resolver, não vai resolver, tá bom? Eu já tô sendo clara aqui para vocês, tô sendo transparente, não vai. Então, vamos com tudo, façam cadastro, então eu vou deixar disponível esse vídeo para quem não assistiu inteiro. Um grande beijo e fiquem com Deus, boa noite.